Fala meus guerreiros, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar das armítimas mais raras que você encontra nos jogos Souls. Há algumas arminhas que se você não foi atrás farmando justamente para pegar ela, você só jogou de boa, talvez você nunca tenha usado uma ou nunca tenha tido uma no seu inventário, a não ser que você deu aquela sorte ao acaso lá. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu like, se inscreve no canal e vamos comigo para o vídeo. Nós temos aqui aquela arminha daqueles turners que ficam bufando os inimigos e eles ficam usando o tridente e dançando, que é bem engraçado, né? Esta arma, entretanto, ela é chata de farmar e chata de dropar. Ela possui a média ali de 1% de drop e você só dropa justamente desses turners aí. Para você farmar ela, você precisa de uma estratégia interessante, porque chegar até eles, muitas vezes é muito difícil, porque tem aqueles cavaleiros de cristal que dão muito dano, ataque à distância dos turners ainda, o que fica muito complicado. Inclusive, é um dos trechos mais difíceis do jogo e você precisa derrotar esses inimigos caindo e voltando na bonfire. Eles usam a estratégia de ficar invisível para poder ir lá, ficar derrotando ele e voltando, indo e voltando, voltando até dropar. Ela é uma arma bem interessante e única, ela aumenta 20% do ataque dos seus aliados. Você só pode bufar seus aliados, então se você estiver com fantasmas ali e tal, te ajudando, você usa para bufar e faz a dancinha legal. Os Silver Knights são os cavaleiros que aparecem aí em Anulondo e eles possuem um drop baixo para todas as suas armas. Então, se você quiser, por exemplo, pegar o escudinho é 1% de chance, pegar a espada do Silver Knights são 2%, a lança também 2% de chance. E não são inimigos muito fáceis, né? Se você manjar do Perry até que é de boa. Mas são inimigos que podem virar o jogo e você tem que ficar tentando várias vezes neles, se você quiser pegar todo o conjunto de armas desses carinhas aí. Temos da Dark Souls 1 a Ghostblade, que é a lâmina que dropa de fantasmas. Vale mencionar que existem duas lâminas que dropam dos fantasmas. A Jagged, que dropa dois fantasmas qualquer que você encontra. E a Ghost, que é pior, porque ela só dropa das Banshees, que são aqueles fantasmas que tem o olho que brilha em vermelho. E só existem duas Banshees ali no jogo, então você precisa apenas ficar derrotando essas duas Banshees, voltando o caminho todo de New London 1 e quiser. É horrível esse caminho dos fantasmas e ficar farmando. E tipo, só tem 1% de drop também, assim como a outra lâmina fantasma. Não é uma lâmina extremamente forte, nem nada do tipo. Ela é legal porque ela causa danos aos fantasmas ali, mas a outra lâmina que também dropa dos fantasmas comum causa. Então ela é uma arma rara, não tão útil assim, e que é muito chato de dropar, porque só dois inimigos num mapa um pouco grande. E você precisa ficar andando, derrotando outros inimigos no caminho pra chegar até eles. É um farm bem exaustivo, na moral. Indo pra Dark Souls 2, nós temos a Old Mihar Great Sword. Além dela ser muito rara, muito parecida com a outra espada que é a Mihar Great Sword. A Old Mihar Great Sword, ela é extremamente difícil de conseguir. Enquanto a Mihar, você consegue ela simplesmente ou comprando num vendedor ali, ou fazendo a quest da Lucatiel. A Old Mihar Great Sword, ela só dropa de uma chance rara do Aslatiel te invadir e dropar, que é ali o irmão da Lucatiel. Ele te invade ali em Alja Skip, mas existem chances dele dropar. Ou seja, pra você farmar isso aqui, pra você ficar farmando isso aqui, você precisa ficar usando as Bonfares Cetix. Pra toda hora esse espírito respawnar e você dropar. E o pior de tudo, é que essa arma é mais fraca que a Mihar Great Sword. Então, tipo, é inútil você pegar essa arma, a não ser pro propósito de lore. Ela conta um pouquinho mais da história ali da lore, mas é extremamente inútil. É rara, é muito parecida com a outra. Só mudam a descrição. É bizarro. Black Dragon Sword do Dark Souls 2 também é... Nossa, é rara de dropar e é uma belezinha pra conseguir ela. Isso porque ela dropa, né, daqueles Cavaleiros Dragões ali, aqueles Black Dragons, lá, né, no Templo do Dragão, onde você vai encontrar o Dragão Ancião. E, cara, pra quem já passou por esse caminho, sabe a desgreta que é. Porque você não pode meio que sair correndo por esse caminho. Você tem que derrotar os inimigos pros inimigos restantes. Não irem pra cima de você. É tipo um desafiozinho que acontece ali. E, né, o pior de tudo é que o personagem, né, o inimigo que dropa isso, é o Cavaleiro, lá, Black Dragon, que tá lá no topo. Então você tem que passar pelo mapa inteiro pra ir lá e ter a chance de dropar. Senão você reseta tudo de novo. E é um mapa muito complicadinho. Você vai morrer no caminho antes mesmo de chegar lá pra farmar. Então a complexidade do farm e a raridade ajuda e muito em você obter essa arma aí. Nós temos a Storyteller Staff, né, o cajado do contador de histórias. Tudo é que são os três. Esse cajado, ele é interessante porque ele tem uma skill de veneno própria dele. Isso ajuda em chefes como o Midir, por exemplo, que é insuportável, né. E o veneno ajuda. Qualquer coisa que corro o HP ajuda. Mas ela não tem um drop extremamente baixo, nem nada do tipo. 4%. Porém, os inimigos que dropam, que são aqueles corvos, né, eles não possuem muito nos mapas. Então, você tem acho que dois ou três ali naquele trecho do mapa, ali, que você pode derrotar. E você tem que ficar repetindo esse processo, né. E o problema também é que não são inimigos difíceis, mas existem muitos Minions dele ao redor. O que você acaba tendo que lidar em algumas situações. Então, se você não deu aquela sorte de dropar de primeira, você vai levar uns 40, uma hora, ali, de farm pra poder dropar isso aqui. Se você não investir muito na sua sorte. Tem o bom de short sword, também é um drop ali de 3 a 4%. E você dropa daqueles inimigos esquisitos, né. Que é tipo aqueles dragões mais formados, que ficam ali na prisão de Irithil. O pior é que o caminho é um pouco chato até eles, né. Tem aquelas bruxas que ficam diminuindo seu HP e tal. E isso pode deixar a arminha um pouquinho mais rara e mais difícil de conseguir. E nós temos o Heavy Crossbow, né. O crossbow pesado. Que inclusive é uma arminha que muitos falam que nem sabia que existia dentro do jogo. Porque o drop é baixo e é chatamente difícil de conseguir. Por quê? Isso aqui dropa daqueles cavaleiros que ficam lá em cima, no topo da Catedral das Profundezas. E esses carinhas tem um crossbow que sim é dropável. Não se sabe muito bem a taxa de drop dele, mas deve ser em média uns 2%. E é difícil demais. Existe uma estratégia que você vai lá por baixo e você fica atirando neles. E quando eles falecem eles caem e aí você pode pegar o drop. Mas ainda assim é demorado, é chato, você tem que ficar indo, voltando. Aí você usa ali o item pra você voltar pra fogueira e fica repetindo esse processo de voltar. Não é um crossbow maravilhosamente incrível nem nada do tipo. Por isso que muitos acabam passando desapercebido e nem sequer sabendo que essa bagaça existe. Magma Blade é mais conhecido como a lâmina do Kratos. Pois é, essa arminha aí tem apenas 1% de drop de chances de você consegui-las. E o pior é que muitos quando querem farmar e usar ela, é interessante usá-las com duas. Então você vai ter que farmar duas, essa daí. O drop é de 1%. Ele fica lá na mansão vulcânica, onde você precisa derrotar aqueles inimigos em formato cobra. Eles têm 2 ou 3 inimigos ali que ficam em fácil acesso pra você conseguir dropar essa arminha. Fácil acesso, entre aspas, pelo fato de que você tem que pegar um elevadorzinho, andar um caminhozinho toda vez pra farmar. O que deixa um pouco mais chato e monótono. E por último, para a gente finalizar, nós temos ali a estoque do nobre, né? A arminha do nobre. É uma arminha bem bonitinha até. Só que o drop dela é extremamente baixo. Ele é abaixo dos 1%. Ele vai pro 0,5% de drop. O bom, o lado positivo, é que ele dropa de um inimigo mais ou menos comum. Você tem os nobres ali que usam essa arminha aí e você pode dropar deles. Então tem momentos do jogo, tem locais do jogo, que você consegue derrotar 3, 4 por vez ali, mais ou menos. E assim, repetir o processo que aumenta um pouquinho a chance. Não é aquele inimigo extremamente raro de achar e longe, não. Mas ainda assim, 0,5% torna ela a arma mais rara, empatada com algumas outras também que a gente já trouxe em outros vídeos. 0,5% também. Então drop muito baixinho por uma arma. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal aí. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Um beijo no popô. E até a próxima.